Pessoal, tem certos detalhes aqui nas marcações que a gente tem que passar para vocês. Primeiro, todas aquelas pias, todas aquelas pedras, a gente não corta o tamanho da pedra exato. A gente corta sempre dois a menos por quê? Porque nesse canto a pia vai embutir um lá dentro e aqui a gente faz uma cava na pedra para que embutindo aqui o acabamento da pedra fique certo. Então, aqui ele avança um aqui. Então, aqui está com menos um e desse lado também, vai ficar com menos um aqui. Conforme a gente for instalando a pia, a gente vai explicando para vocês. Outra coisa, o tempo para marcar, sem correria, tudo marcado. Aqui a gente já sabe o tamanho dessa pedra, já sabe exatamente a base dela aqui. Aqui é a pia e aqui vai ser a pedra do coptop. A pia é dois abaixo e a do coptop é dois em cima. Então, aqui já foi marcado. Aqui é a altura, é a parte de baixo da pedra. Aqui ela embute dois. E por que a gente marcou aqui? Porque aqui já é o frontão. O frontão aqui ele vai passar mais um para cima. Então, como aqui ele tem uma cava, também já corta o revestimento de uma vez só. Já corta para embutir a pia, já corta para colocar o frontão. E é isso aí. Foi feito aqui. Nos banheiros também eu vou mostrar para vocês. Tudo marcado. Depois que está tudo marcado, aí a gente começa a cortar. Tchau. 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 Tchau.